1º de maio, muito importante, a unidade das centrais sindicais, da classe trabalhadora, da juventude, o Brasil está diante de uma grave ameaça. A reforma da Previdência do governo acaba com a aposentadoria do povo, tira da Constituição as regras que permitem o acesso de mulheres e homens se aposentar e entrega a Previdência Pública para o capital financeiro, para os bancos, para os sanguessugas da nação, através do regime de capitalização. Portanto, é muito importante o envolvimento de toda a população do Brasil, dos sindicatos, mas o conjunto dos trabalhadores. Vamos dialogar com todo mundo, explicar para o micro e pequeno empresário que ele perde, porque diminui o mercado consumidor, perdem os trabalhadores, mas perdem também o pequeno e médio empresário, o dono do supermercado, da farmácia, do mercadinho no bairro. Todos eles vão sofrer com a retirada de um trilhão da economia. Estamos aqui em São Paulo no ato do Dia do Trabalhador e vamos gritar bem alto e bem em tom, Bolsonaro não nos representa, Bolsonaro não é nosso presidente. Nós estamos aqui nessa batalha no dia 1º de maio, que é uma data muito importante para a classe trabalhadora, que vem conquistando e vem lutando por seus direitos e que agora passa num momento difícil, por conta de um presidente xenófobo, um presidente irresponsável, que não tem compromisso com o país, não tem compromisso com a população mais pobre, quer fazer uma reforma da Previdência que ataca só os pobres, quer beneficiar só o banqueiro fazendo a capitalização da Previdência, com a cabeça só de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Esse 1º de maio é muito importante para a classe trabalhadora dizer não a essa reforma da Previdência, a qual não interessa a população e nenhum trabalhador. Então, não a reforma da Previdência e avançar na luta sempre. Vamos resistir, vamos organizar, vamos para a rua, vamos discutir a famigerada reforma da Previdência e vamos garantir os nossos direitos e a democracia brasileira. Até a vitória e pela nossa unidade de todos os trabalhadores. Até a vitória, companheiros. Hoje é um dia muito importante, é dia do trabalhador, dia de fazer festa na rua, dia de protestar e dia de mostrar para esse governo, na pauta principal que a gente luta hoje, que é contra a reforma da Previdência, que essa reforma não vai passar e que nós vamos vencer nas ruas. O governo apresenta uma tentativa de reforma da Previdência baseada em déficit e baseada em privilégios. Em déficit já foi provado através de uma CPI que não existe. Privilégios nós queremos discutir, sim. Nós queremos discutir o maior problema que existe nesse país, que é a desigualdade social. E a desigualdade social a gente combate é com reforma tributária. Tributando lucros e dividendos, fazendo pagar quem tem mais e quem ganha mais, pagar mais imposto e quem ganha menos, pagar menos imposto. Um dia histórico. O trabalhador não é mais enganado pela questão do rombo para combater privilégios. Ele sabe que o que o governo quer e os parlamentares é meter a mão no bolso dele, no dinheiro suado do seu trabalho e entregar para os banqueiros. Por isso, todos à rua, todos unidos para barrar essa reforma e até a vitória sempre. Hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador, estamos aqui no grande ato unificado para falar não a essa deforma da Previdência, onde vai acabar com os trabalhadores. Dizemos não a essa reforma. Estamos aqui também para nos unir para a grande greve geral que estamos construindo. Estamos hoje aqui no 1º de maio, 1º de maio histórico, onde todas as centrais sindicais se unificaram em prol de uma unidade, em prol de uma luta, que é a luta contra a reforma da Previdência. E saindo daqui do 1º de maio, já trabalhando na construção da greve geral. Uma greve geral para barrar a reforma da Previdência, porque nós não podemos permitir que a reforma da Previdência venha para retirar direito do povo pobre, direito do povo trabalhador. Essa reforma não é para retirar privilégios, essa reforma é para tirar direito dos trabalhadores. Porque se fosse para tirar privilégios, eles já tinham sobretaxado os bancos, já tinham mexido com as fortunas, já tinham trabalhado com os militares. É a primeira vez em anos que todas as centrais sindicais se unem em torno de uma bandeira, que é o desmonte da Previdência Social do Brasil. É a troca da Previdência Social por capitalização que o governo de plantão está querendo fazer. Bolsonaro e sua equipe econômica, e sua equipe toda, quer destruir todos os benefícios conquistados pelos trabalhadores ao longo de séculos. E por isso, a importância do 1º de maio, todas as centrais juntas. Se a burguesia se une para nos destruir, é muito importante que os trabalhadores também se unam para reivindicar e para impedir essa destruição. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL